Já vai sentando o dedo no like pessoal Senta o dedo no like Meus amigos E minhas amigas Do Youtube Pessoal beleza Hoje 3 3 3 De agosto De dois mil E vinte e dois Agora são exatamente Oito horas E quarenta e três Minutos Aonde que eu estou aqui meu filho Estou exatamente Aqui no anel rodoviário Exatamente Aonde que eles fizeram aqui a área de escape Olha só Vamos derivar de lado aqui Vamos ir para trás Pegar aqui bem do comecinho Olha só Olha só Olha aqui está a área de escape E aqui é o seguinte Não tem um telefone Se caso o carro, o caminhão entrar ali naquela área de escape Vai entrar em contato com quem para tirar ele aqui Vai entrar em contato com quem para tirar ele aqui Não tem a ponte Não tem a ponte rolante Ah meu filho Fizeram o negócio aqui Fizeram o negócio aqui Mas fizeram o negócio aqui mais ou menos Né E é uma 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 área de escape Já cansei de falar É um dinheiro Jogado fora Porque aqui é o seguinte Caminhão Carro Nenhum aqui Perde freio aqui nesse local Perde lá embaixo Não é que perde freio Todo mundo sabe o que acontece Ele não perde o freio O caminhão desce aqui Soltando fumação danada E aí ele vai descendo Quando chega lá embaixo O trânsito está parado Aí o que acontece Aí ele junta o caminhão no freio carreta Aí não tem freio mais Não é que perde o freio Exatamente acontece que o trânsito para Então aquilo que eu sempre falei Tinha que ter feito É duplicar o viaduto O tempo que gastou aqui Quatro milhões de reais Aqui nessa área de escape Que vai servir de brinquedo para o povo aqui Né Devia ter gastado Quatro milhões Quatro milhões não Um milhão de reais Lá no viaduto É No viaduto Sobre a avenida Antônio Carlos Seria muito mais vantajoso Ia valer cada centavos Se gasto dinheiro lá Ia valer cada centavos Por quê? Esse aqui embaixo Que fica ali por cima Ali da Da avenida Tereza Guistina Ali é bem complicado E é bem mais caro Porque tem que fazer a A desapropriação do povo que mora lá e tal Beleza Ali é bem complicado mesmo Queria fazer o treino a correria igual fez aqui Por que que não duplicou o viaduto? O viaduto sobre a avenida Antônio Carlos Ali o trânsito agarra demais E ali é bem mais fácil Era só fazer Mais um viaduto Só fazer mais uma parte do viaduto Para que o trânsito flui Aqui ó Aqui tá a escape Zerada Cadê a ponte rolante? Se a carreta Carreta Caminhão Entrar aqui na área de escape com urgência O que que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que virar pra cá ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês verem aqui ó Ele vai ter que virar pro lado dessa câmera aqui Tem uma câmera aqui ó Cadê ela? A câmera ali ó Vai virar pro lado dessa câmera aqui ó Ela ali ó Aqui a câmera aqui ó Ô meu filho Vamos jogar lá bem pertinho Bem pertinho mesmo Essa câmera aqui ó E vai olhar pra essa câmera aqui e falar Pelo amor de Deus Olha aqui onde é a câmera? Não é isso aqui não ó Olha ela aqui embaixo aqui ó É porque ela tá mais baixa aqui Não, não é essa aqui não Ela tá pra trás aqui ó Ela tá bem pra trás aqui ó Ali ó Olha lá ó Ela ali atrás ali ó Aqui ó Correndo no lugar errado Ali ó Vai jogar lá, vai jogar lá bem pertinho Bem pertinho mesmo A câmera aí ó Essa câmera aqui ó Paradinha aqui ó Paradinha aqui ó No cantinho aqui ó Aí eles vão olhar pra essa câmera aqui e falar Pelo amor de Deus Vem me tirar aqui meu Deus do céu Eu tô lascado aqui Vem me tirar Ah Aí aqui agora O que aconteceu ó Acabou de parar um carro aqui, cadê ele? Tem um carro parado aqui na área de escape aqui ó Eu acho que o povo Ó a ambulância Vem fazer algum trabalho aqui ó Cadê? São aqui em cima aqui ó Ali ó Acabou de chegar aqui esse carro aqui ó Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Isso aqui não funciona não Aqui ó Será que eu vou fazer alguma reportagem aqui? Vamos ver o que é Ó Aqui você vinha pra isso Vinha aqui parar e tal Olha o trem todo Ó Olha meu filho, passa direto aí Olha lá ó Vai filmar aqui pelo jeito ela Vai fazer uma filmagem aqui ó Na área de escape ali ó Ou não Aí é o povo da Topografia É topografia Então isso aqui é o seguinte Isso aqui meu filho Pelo amor de Deus Isso aqui é 4 milhões de reais Eu já cansei de falar É 4 milhões jogado fora Esse aqui é Eu sei que o povo não gosta que fala não Mas é, isso aqui é 4 milhões Jogado fora Agora a prefeitura falando de fazer a revitalização lá da Da avenida Afonso Pena Aí sim Aí é um trabalho Que vai ser bom Agora deveria dar uma olhada né Andar mais na cidade e tal Porque tem outros lugares pior Precisando fazer Revitalização E aqui ó Tá a área de escape Isso aqui não vai servir pra nada Isso aqui não Porque é aquela curva lá em cima lá Se o caminhão perder o freio depois daquela curva ali ó Ele não faz aquela curva Cambar de temoso Esse povo que fez isso aqui Engenharia Cansei de fazer vídeo mostrando direitinho O que tinha que ter feito O que que era pra fazer Não Eles conseguiram Vim fazer O errado Fazer a área de escape no lugar errado Se aqui não funciona meu filho Duplicasse o viaduto lá da Antônio Carlos Seria a melhor coisa Ia valer cada centavos Não Prefiro jogar o dinheiro fora aqui ó Aqui é difícil E o caminhão desce ali ó Só tem fumaça Ele vai embora Aí quando chega lá embaixo Que é preciso do freio Aí não tem freio Aí o que acontece Aí minha filha Já era O trânsito tá parado Aqui ó Tá descendo aqui ó Olha lá Esse caminhão aqui lá na jada da minha direita aqui ó Tá descendo e sentindo vitória Que é o sentido da área de escape Então isso aqui pra mim Foi um dinheiro 4 milhões Jogado Fora Porque isso aqui é igual seguro de carro Isso aqui ó Isso aqui é igual seguro de carro Você faz o seguro do carro Mas você não quer usar Você torce pra não usar Isso aqui é uma coisa Você acha que o caminhão dele vai torcer Ah Vou torcer pro meu caminhão perder o freio E entrar na área de escape Não O cara não quer não O cara não quer isso Agora a duplicação do viaduto não A duplicação do viaduto O trânsito ia fluir melhor Né? O trânsito flui melhor É As pessoas vão gastar menos combustível Ficaria sensacional Agora isso aqui meu filho Ah Isso aqui Isso aqui meu filho Vai ficar aqui ó Porque o rodoanel vai sair Não tem o que fazer Rodoanel vai sair Tem que sair o rodoanel E vai sair Né? Rodoanel vai sair Aí essa montanha de carreta Caminhão que passa por aqui Não vai passar mais Vai passar mais é carro pequeno Entendeu? E aí Vai ficar isso aqui à toa É um trem mal planejado Pelo amor de Deus Aí fica o vereador Postando Ah o que nós fazemos A área de escape e tal Funciona não meu filho Fez no lugar errado meu filho Você não pode fazer lá embaixo Aqui não adianta não Aqui não funciona Finalizar meu vídeo aqui Só atualizando pra vocês aqui Que a área de escape tá prontinha aqui Para não ser usada É ó Não é pra ser usada não É caso de emergência Que é muito difícil Caminhão desce ali de boa Então é isso aí pessoal Inscreva-se em nosso canal Você não vai só escrever nosso canal Não Simplesmente não Você vai acompanhar de tudo Um pouquinho meu filho É aqui na área de escape que Liberou a pista aqui na área de escape Mas isso aqui não Não tem utilidade nenhuma Não vai funcionar isso aqui Isso aqui é um tipo de serviço que Não faz sentido Isso aqui ó Vou ficar bem alto aqui O diabo caminhão do Caminhão do moço tá buzinando ali É doido ali Isso aqui não faz sentido Isso aqui não funciona Aonde tá aqui ó Olha só Vai ficar aqui ó Fez o rodoanel Acabou Isso aqui não tem utilidade nenhuma Olha só A área de escape aqui do Anel rodoviário De Belo Horizonte Aí ó Aí tem aquela curva ali ó Tá vendo aquela curva Caminhão não faz aquela curva não meu filho Você perdeu o freio lá em cima lá ó Ali tem uma reta ali ó Olha a reta lá em cima tá vendo Você perdeu o freio aquela reta lá em cima ali ó Ele não faz essa curva aqui embaixo Porque lá em cima tem uma reta ali Ele não faz Não faz essa curva aqui ó A chegar ali ele capota Não tem o que fazer Aqui é bonito aqui ó Essa área aqui ó Olha meu filho Está muito arisco Lá embaixo lá ó É o bonitice E aqui embaixo A área de escape Prontinho ali ó Prontinho ali ó Então é isso aí pessoal Um abraço A todos Basta a todos Um abraço Obrigado.